Bom, o Vinícius no filme tenta dizer um pouco, o filme eu acho que é uma celebração porque é a memória que eu tenho do Vinícius, eu fiz um filme sobre o Vinícius muito pessoal, eu acho que existem outros filmes sobre o Vinícius no Brasil, eu não quis ter nenhuma coisa de imparcialidade jornalística, não, eu quis fazer do jeito que eu sentia em relação ao Vinícius, é claro que num filme de uma hora e quinze não dá para aprofundar essas questões todas que você pergunta, eu digo eu tento às vezes passar, porque ele era um homem de esquerda, o Vinícius não era uma pessoa inconsciente politicamente, nada disso, ele era uma pessoa com consciência e no próprio trabalho dele, eu acho que a coisa mais importante que ele fez politicamente foi o trabalho dele, entendeu, que eu acho que revolucionou muita coisa no Brasil em termos de arte, de linguagem, de comportamento e tal. Miguel decidiu fazer um filme muito pessoal sobre o Vinícius, tem muita coisa que pode compartilhar em duas horas, mas ele disse que o Vinícius era uma pessoa muito política, person, um, 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 um